Mônaco. A Fórmula 2 está de volta em um dos lugares mais famosos do automobilismo e a empolgação está aumentando enquanto contamos os momentos até o começo da corrida de hoje. O Circuito de Mônaco, 19 curvas formando essa famosa pista de 3,2 quilômetros. É uma das pistas mais lentas da temporada e nestas condições difíceis nós podemos esperar velocidades razoáveis e até baixas. E mesmo assim, é justo presumir que veremos o safety car por aí em algum momento durante a corrida. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. O Circuito de Mônaco, 19 curvas formando o seu tempo final no fim da corrida. A Fórmula 2 está de volta em um dos lugares mais famosos. E aí Tchau, tchau. Ok, o começo foi bom. Vamos tentar seguir em frente. Tchau. Tchau. Tente acompanhar. Recuperamos a posição assim que o outro carro errar. Tchau. 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 O que aconteceu? Avise que está bem. Tchau.